Fala galera, e aí, beleza com vocês? Vou fazer um vídeozinho rapidinho aqui sobre projeção para o dia de hoje, 23 de março de 2020, né? Então, o que eu tô... vamos fazer uma projeção aqui. É o seguinte, o mercado vinha aqui com seu ritmo de queda, né? Normal. Ele fez aqui, começou a trabalhar num canalzinho de alta, né? Ele veio daqui, até aqui, ó, trabalhando num canalzinho de alta, tá? Então, ele fez esse movimento aqui, deixa eu mudar essa cor. Colocar a linha central aqui, tá? Então, repare que ele vem trabalhando nesse canalzinho de alta aqui, tá? Mesmo na tendência de baixa, tá? O preço no final do dia, sexta-feira, dia 20, ele começou a romper esse canal de alta, né? Mostrando aqui pra gente, aqui, ó, uma possível bandeira de baixa, tá? Bandeira de baixa, ó, que no caso já tá sendo confirmada, né? A bandeira de baixa, se caso confirmar essa bandeira de baixa, se caso realmente der o alto, né? Ele pode dar o alto desse mastro aqui, tá? Que seria aquele 62,892, tá? O mercado, é, trabalhando sempre na tendência de baixa, tá? Então, ele pode vir testar esse fundo aqui embaixo, ó. Ele pode vir testar esse fundo, né? Essa região aqui. Porém, a gente tem que ficar atento a esse patamar aqui também, que ele ficou, né? Ele deu uma segurada aqui, tá? Que até é o nosso alvo da bandeira. Então, o nosso alvo da bandeira vai ficar nessa faixa aqui, né? Vou colocar aqui, ó, nessa região. É o alvo da nossa bandeira, tá? E a gente espera o quê? Que o mercado venha trabalhar nesses patamares aqui. Esse caso, né? Deixa eu ver aqui. Opa! Isso. Coloca a minha linha aqui. Então, é, a gente vai marcar esses topos aqui, tá? Né? Ótico, o preço trabalhou, né? Porque tá uma tendência de baixa. Vou marcar esse aqui. São regiões onde o preço pode trabalhar. E vou marcar esse fundo aqui. Ó. Porque também ele pode segurar aqui, né? Aí, em vez dele fazer a bandeira, ele pode segurar nesses dois pontos aqui e voltar a subir. E trabalhar nesse patamar e até mesmo voltar pro nosso canalzinho de alta aí. Tá? Então, o preço, ele pode fazer esse movimento aqui. Ele desceu aqui, né? Tá aqui. Ó. Aí, ele pode fazer o... Voltar, testar essa região aqui pra poder subir, né? E aí, ele pode voltar pro canal. Ou então, ele pode... Ah... Ele pode simplesmente romper e dar o alto da bandeira. Até mesmo testar essa região, né? E testar aqui pra poder subir. Ou testar aqui pra cair mais. Tá? Então, o que a gente pode esperar também... É... O mercado de baixa. É... Olhando lá fora. Nesse exato momento, a Dow Jones, né? Nesse exato momento aqui. A Dow Jones futuro. Tá caindo lá fora, né? O SAP também tá caindo. Ó. Repare que tá uma queda de 3% aí pra cada um. O VIX, né? Que mede aí o risco. Tá mais 9,19, né? Isso mostra que o mercado tá um pouco aí receioso, né? É... Tá com medo, né? É... Porque esse VIX, ele mede o risco, né? Então... Mostra que... Ah... Provavelmente pode ter um dia de queda aí. Tá? Bom... É... Eu vou ver aqui o dólar. Ah... WDO... Foot, né? WDO Foot. Eu vou apagar essas marcações aqui. Opa! Eu vou apagar essas marcações aqui. Deixa eu tirar essa base tudo aqui. Isso. Tá? Então, o dólar aqui no 5 minutos. Vamos colocar aqui no 5 minutos. Né? Ele veio trabalhando. Tentando segurando ali no fundo, né? Ele vem... Ah... Nessa tendência de baixo aqui. Vamos pegar e traçar aqui. Ó. Ele veio aqui. Vamos colocar aqui. Ligando esses dois pontos. Então, ele veio... Realmente... É... Já tinha subido bastante ali na região dos 5 e 25, né? Então, aí ele vem fazendo essa correção. Né? O que ele pode fazer aqui? Ele pode estar fazendo o quê? É... Vamos pegar... Opa! É... Ele pode estar vindo aqui. Né? Vou pegar aqui, ó. No grosso modo aqui. Tá fazendo... É... Fez um pullback aqui. Pode estar fazendo a perna 1. Então, ele pode ir lá, descer. E aí poder... É... Subir novamente. Tá? Ou ele pode também fazer esse movimento. É... E começar a queda. Como o Dow Jones já está abrindo candle e S&P também. É... Pode acontecer que o... O dólar venha abrir em alta e permanecer na alta. Até consolidar. Né? Trabalhar nessas regiões aqui. Né? Então, a gente vai marcar aqui a região que ele pode trabalhar. Deixa eu marcar aqui. Né? Aqui a gente tem um... Uma região aqui que o preço... Deixa eu ver aqui... E os... Essa região... Tem essa região de fundo aqui. Né? Onde o preço trabalhou. Né? Vamos marcar aqui. Extremidade aqui. Onde que realmente ele trabalhou. Segurou. Né? Repare que essas marcações aqui, ó. Ele vem segurando aqui. Tá? Segurou aqui, né? As duas regiões aqui. Essa linha de cima. Ele fechou de aqui. Segurou aqui. Né? Segurou aqui. Tá? Então, a gente pode estar rompendo essa... Essa... Linha de tendência de baixo aí. Nesse... Nesse momento. E estou fazendo um pivotzinho de alta, né? Então, ele está... Vindo aqui, fazendo um pivot de alta. Ó. Tá? Então, ele pode abrir gapado pra cima. Né? Pode vir até testar essa região aqui. E começar a descer, tá? Ou se o gap não for tão grande, ele pode testar... Tipo, ele pode testar essa região aqui, ó. Tá vendo? Pode testar essa região, pode abrir, bater lá e começar a voltar, né? Bater lá e começar a cair. Tá? Então, eu vou marcar essa região aqui também. Vou marcar aqui. Isso. Vou marcar essa região, tá? Não precisa ser certo, porque a gente trabalha com regiões. Então, eu vou colocar aqui. Aí. Beleza. Tá? Então... É... Se tratando da visão macro, a gente tem isso, tá? Então, o dólar, ele pode vir a subir e trabalhar nessas regiões, consolidar. Ou... Trabalhar num patamar mais elevado, né? Ah... E o índice, né? O índice pode vir a sua bandeirinha de baixo e aí trabalhar nessas regiões aqui. Tá bom? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês gostem. Foi só uma visão básica aí de como que a gente pode ver o movimento do mercado, né? Não call, nem nada, tá? Então, é só pra você estar vendo aí as regiões que o índice e o dólar pode trabalhar. Beleza? Se você gostou aí do vídeo, já deixa o seu like, né? Inscrito no canal, você se inscreva, tá? Compartilha esse vídeo aí. E... Até a próxima. Tchau. Tchau.